A discussão é a reforma estatutária. Primeiro, existe uma pauta jurídica fundamental para um petro, que é o recurso de cerca de um bilhão de reais. Para que isso aconteça no Tesouro Nacional, é fundamental que um petro esteja rigorosamente comprando o seu estatuto. E, por hora, não é adequado que haja esse procedimento, porque pode ferir uma cláusula estatutária. Então, a gente vai fazer a reforma do estatuto, até para fazer alguns equívocos, um estatuto que já tem algum tempo, para a gente deixar mais contemporâneo, mais atualizado, e, consequentemente, para atender as nossas demandas. E, a partir daí, a gente faz a eleição. Existe uma revisão? De quando vai ser a eleição? Dia 10 de abril, que é a reforma estatutária. Dia 10 de abril, a gente já faz a reforma do estatuto. Todo mundo vai ter acesso ao estatuto, a gente faz a reforma do estatuto, compila todos os dados e vota o estatuto. Mas, votar o estatuto, convoca-se a nova eleição. E aí, todo mundo vai estar rápido a disputar a eleição. Porque, por hora, poucos candidatos são aptos a disputar a seleção. É, porque a gente está falando isso. Como não tem eleição, você continua presidente, e o pessoal que estava antigo, ninguém foi reeleito, né? Então, só você que permanece no grupo antigo, né? É, na verdade, não há eleição. Não havendo eleição, ainda permanece. E, a partir daí, a gente vai discutir um novo estatuto. Qual é a importância desse novo estatuto? A importância é um estatuto moderno, contemporâneo, que atende a necessidade da Adão Petro. Quer dizer, é um estatuto antigo que, por hora, já não atende mais um Ampeto que precisa avançar. O Ampeto não pode ficar discutindo se é uma organização de uma nota só. O Ampeto tem que avançar. Ela tem que sair de uma clausura, deixar discutir literalmente tributo ou roi, para poder avançar, né? E esse estatuto precisa facultar essa possibilidade. E avança em que sentido? O avanço em termos de eficiência, de modernidade, faz com que você possa discutir, por exemplo, consórcios, faz com que você possa discutir interação entre prefeituras, pode discutir segurança, porque a organização dos produtores de petróleo não quer dizer que ela é obrigada a discutir só petróleo. Eu posso discutir segurança com você, pode discutir educação com você, eu posso fazer um grande consórcio de saúde, pode fazer um grande consórcio sobre a energia alternativa. Pode fazer tudo, desde que caiba no estatuto. Então você disse que nem todos estão aptos, por quê? Porque na verdade é uma inadimplência universal.